Decido não ser reconhecido pela FIFA Olha o Leandro Amaral pela direita Renato pedindo o cruzamento Olha o Romário GOOOOOOOL De Romário Faltam 12 988 gols marcados Romário número 11 E é sempre bom poder curtir um pouco mais do talento Deste monstro sagrado do futebol brasileiro e mundial Leandro Amaral caprichou E botou na cabeça do baixinho Olha o Diego Romário pediu, o Diego levou Tocou no Romário Girou, arrumou no Leandro Amaral Devolveu, Romário GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Vasco Agora faltam 11 para o milésimo Romário número 11 O gênio da grande área Recebeu, tocou no Leandro Amaral Aí o jogo é pra ele O passe bem preciso, mesmo marcado por dois Com a velha categoria Com a velha categoria Uma perspicácia Que o transformou num dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol Olha o Matzson recebendo na ponta direita Quem sabe não vê mais um por aí Cruzamento Olha o Romário GOOOOOOOL 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 De Romário GOOOOOOOL 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 Faltam 110 E aquela história do 11 nas costas e 11 na manga também